Prevendo o meu coração, vamos Trainer-O Meus amigos é que não te ondas ou 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 não! Eu não me posso te budgetar, sempre estarei contigo Como todos os sogrados, com a roteira na mão, o baracá é nosso, vai começar a festar. Dali, 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 ô, dali, dali, ô, dali, 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 ô, é bom no seu coração. Obrigado. Obrigado.